Meu Deus do céu, quanto tempo que eu não entro nesse canal, Senhor da Glória. Oi gente, tudo bom com vocês? Meu Deus do céu, quanto tempo que eu não venho nesse canal. Faz uns 4 meses, 5 se não me engano, que eu não entro nesse canal, mas é por motivos que eu não tinha assunto pra falar, mas agora vim com, como tá no título aí, eu vim com uma finalização atualizada do meu cabelo. E evoluiu um pouco, né, cresceu também um pouquinho. E agora eu vou, né, vamos fazer a nossa finalização, que mudou com os produtos, algumas coisas eu mudei, porque agora eu gosto de volume, eu não gosto de ficar sem volume, mas é impossível meu cabelo ficar com volume no primeiro dia da finalização. Mas vamos lá, né gente, agora eu vou mostrar pra vocês a minha finalização, espero que vocês gostem. Deixa já o seu gostei, pra quem caiu de praquedas, se inscreva no canal, comente o que você achou da finalização, se você já faz isso, se você usa os mesmos produtos, e deixa o like e se inscreva no canal. É isso, vamos pra lá. Vou amedecer o cabelo com esse borrifrador maravilhoso, chiquérrimo, que eu comprei no Walmart, né, importado assim, sabe? Um real, a marca é viva. Só que dessa vez eu molhei demais e já vou passando a toalha linda, maravilhosa da Minnie, e já vou dividindo meu cabelo acima da orelha, e divido ela em uma mecha. E nessa mecha eu pego duas submechas, que é onde eu vou passar o meu creme maravilhoso, que é da Salon Line, brilho máximo, um cheiro maravilhoso também. Pego uma pequena porção de creme e passo aí nessa mecha, dividindo ela em fitas, com os dedos, e depois eu pego o pente e divido ele em fitas, tirando todo o excesso de creme, e jogo pra trás, gente. Essa é a diferença, eu não amasso meu cabelo na finalização, só depois. Eu não amasso enquanto eu tô aí na finalização, eu só pego o pente, passo e jogo pra trás, entendeu? Essa é a diferença do meu cabelo. E sem contar os produtos, né, que eu comprei esse e eu amei, gente, o cheiro é muito bom. Ele é bem levinho, por isso que eu uso bastante, né, porque ele é leve. E eu já vou fazendo isso, o mesmo processo em todas as minhas mechas lindas, maravilhosas, né? E aí nessa parte já vai tá bem acelerada, eu vou começar a tocar a música, porque ninguém é obrigado a aturar minha voz num vídeo inteiro de quase oito minutos, né, galera? Então, pro bem de vocês, eu vou deixar a música tocando aí pra vocês, né? E vou acelerar o vídeo, vocês vão ver a minha finalização inteira, que eu faço exatamente igual eu tô fazendo aí. É bem vida real mesmo, espero que vocês gostem. Já vou pedindo pra você deixar o like, se inscrever, avaliar se você gostou ou não desse vídeo, de que você achou, se você usa os mesmos produtos, se você já fez, se você faz a mesma finalização que essa. E é isso, gente, já é isso, eu vou acelerar o vídeo e vou deixar a música tocar. Tchau, até daqui a pouco. Ó, eu de volta de novo, galera. Tem certas partes aí do meu cabelo que são lisas e secas. Então, eu tenho que umedecer elas separadamente, elas que, sabe, que elas são exclusivas, sabe? Aí eu tenho que molhar elas exclusivamente, elas são exclusivas. Então, eu tenho que ficar molhando elas, mexe por mexe. E tem certas partes aí que eu tenho que fazer dedo liso, porque, como vocês sabem, já não é de agora. Eu tenho partes lisas no meu cabelo, que ainda não, né? Eu não tive coragem de cortar, porque, né, é a vida. E aí eu faço dedo liso pra ficar mais cachadinho e pra eles acostumarem a forma que o meu cabelo vai ficar. É isso, galera. Daqui a pouco eu tô de volta de novo. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.